Hello guys, Teacher Murilo aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu estou aqui para ler com vocês alguns comentários, reagir, compartilhar algumas informações bacanas sobre esse trabalho que eu venho realizando aqui no YouTube. Eu estava aqui sentado no sofá e aí eu comecei a ler vários comentários, eu falei assim, meu, eu acho que alguns comentários merecem um vídeo para que eu possa responder com clareza certas coisas que me perguntam sobre o método que eu utilizo aqui no canal. Além do mais, eu queria fazer um vídeo em que eu pudesse responder todos esses comentários que eu recebo aqui diariamente no YouTube. E antes de começar esse vídeo, eu quero agradecer a todos vocês que sempre estão comentando, interagindo comigo aqui, seja no chat ao vivo, seja nos comentários aqui embaixo. São vocês que são o combustível para esse trabalho aqui no YouTube funcionar. E só para vocês saberem, eu literalmente leio tudo o que me mandam aqui no YouTube, tá? Eu leio todos. O sinal mais claro que eu li seu comentário é que eu deixei um coraçãozinho nele. Certos comentários, para falar a verdade, até me emocionou bastante e eu sempre tive uma perspectiva sobre o inglês. A gente tem muito a agregar um ao outro através de um comentário, através de uma experiência, através de algo que aprendeu, algo que vivenciou. E essa foi uma das razões de eu gravar esse vídeo hoje aqui com vocês para compartilhar algumas coisas e ler alguns comentários junto com vocês. Bora lá então. Primeiro comentário que eu queria ler aqui é o comentário da Márcia Conrado. Diz assim ó, tenho 44 anos e essa é a melhor aula de inglês que eu já tive na minha vida. Você construiu um material de alto nível. Parabéns, você é um excelente professor. Muito obrigado, Márcia. E sabe gente, uma das coisas que eu queria refletir sobre esse comentário é que não existe idade, não existe limite para você em relação ao inglês. Não importa a sua idade, não importa a sua condição social, sua condição financeira, se você estudou em escola pública, escola particular, se você não tem condição de pagar um curso. Não importa. Eu acredito que o inglês é uma coisa que precisa ser acessível para todos. Um outro comentário que eu achei bem interessante foi o do Maicon Ribeiro. Ele comentou assim, Eu vim pronto para dizer, só mais uma de tantas iguais por aí, se referindo a aula, né? E aí ele disse, mas quebrei a cara. Melhor aula que eu já vi, melhor didática. Muito obrigado, Maicon. Inclusive é uma coisa que eu sempre falo, eu sempre falei aqui no canal, né? Uma das minhas principais intenções é tornar o inglês algo simplificado. Tornar ele acessível e fazer com que você enxergue que qualquer um realmente pode aprender inglês se estudar da maneira certa. Olha só, comentário do Adalto Costa. Ele diz assim, ó. Como deve ter percebido na foto do meu perfil aqui, moro em Londres há muito tempo, mas infelizmente tenho ainda muitas dificuldades com o inglês. Mas graças a Deus encontrei um anjo que está me ajudando imensamente, ainda mais nessa quarentena. Thank you ever so much. Então, mais um inscrito, man. Muito obrigado, Adalto Costa. A foto dele ali é com a ponte do Rio Tamiza. Acho muito legal. Sucesso na sua caminhada e sucesso para todos vocês que estão me assistindo, que estão em outro país fora aqui do Brasil. Inclusive, eu quero deixar o meu recado aqui, meu agradecimento, meu profundo agradecimento para você que mora fora do Brasil, que acompanha meu trabalho também, que compartilha. Muito obrigado a vocês. Olha só o outro comentário agora da Lenira Gomes Lourenço. Ficou bem didático, parabéns. Você não poderia, por favor, dar dicas das diferenças de pronúncia e significado das palavras do inglês americano para o britânico? É que Shrek é americano, não é? Eu preciso aprender o britânico. Sei que estou abusando, mas quem sabe possa te interessar a ideia. Mas gratidão, mesmo assim, já faz muito. Grande abraço. Muito obrigado, Lenira. Bom, gente, respondendo isso aqui, muitos dos vídeos que eu faço, a maioria deles, grande parte, são de filmes que são produzidos em solo americano, com sotaque americano, a grande parte, a grande maioria. Na verdade, a cultura pop americana tem esse domínio maior na sociedade, isso é muito comum. Mas nós também temos séries, filmes que são maravilhosamente sensacionais, britânicas. Inclusive, eu busco sempre diversificar, trazer um pouquinho ali, algo que tenha inglês britânico, algo que tenha inglês americano. Então, você que me acompanha aqui há tempos, sabe que eu sempre busco diversificar alguma coisa ou outra. E estou, eu tento de verdade, atender todas as sugestões que vocês me mandam aqui, que vocês me mandam lá no Instagram também. Lá no Instagram, inclusive, é onde eu mais recebo sugestão. Inclusive, se você não me segue lá, teacher.murilo, corre lá, me manda a sua sugestão de cena que você quer que eu traga aqui no canal. E vamos lá, gente! Olha só o próximo comentário aqui, que eu achei muito interessante. Somente por esta imensa paciência de repetir, repetir, detalhar e explicar o diálogo do filme, com tamanha dedicação, já tem merecido muitos e muitos reconhecimentos. Parabéns e obrigado por tudo. Tomara que você tenha o suficiente êxito para poder continuar brindando-nos mais e mais aulas como esta. Saudação. Bom, ela citou uma coisa aqui muito interessante, a Seissa Ursino. Ela diz o seguinte, ó. A paciência. Uma coisa que ela falou na primeira linha, né? Somente por essa imensa paciência. Eu quero, primeiramente, agradecer, inclusive, por esse comentário, por esse elogio. Eu falo, gente, pra vocês, que uma das coisas mais importantes que vocês não podem perder na jornada rumo à fluência é a paciência. Vocês percebem que, às vezes, eu pego cenas aqui de 20 segundos, 30 segundos, e acaba virando uma aula de 30 minutos. Inclusive, eu já recebi muitos comentários negativos sobre isso. Poxa, você demora 40 minutos pra explicar uma cena de um minuto. Significa o quê? Que dentro de uma cena de 30, 40 segundos, você tem muita coisa pra poder extrair. Muita coisa pra aprender, muita coisa pra aplicar. Não só as traduções, mas também a pronúncia. Como que nós vamos pronunciar do jeito que eles pronunciam? Como que são as pronúncias conectadas? Então, tem diversos aspectos pra você analisar numa cena curta. Quanto mais numa cena longa. Portanto, eu falo pra vocês, quando vocês forem estudar com filmes, com séries, com músicas, que seja... Gente, estudem com paciência. Pausa, volta, repete. Se necessário, fica naquela cena, naquela música, o mês inteiro. Mas aprende tudo, sabe? Tira da sua cabeça esse negócio que eu preciso acumular mais conteúdo. Não, vai com calma, vai com paciência. Não tem que acelerar as coisas. Eu costumo falar uma coisa, né? A fluência, ela não é uma linha de chegada. A fluência, ela é um caminho que você constrói. Ela é uma coisa que acontece naturalmente e leva tempo, sim. Então, não vai nessa que você vai ficar fluente e dominar um idioma em meses, em semanas, em um ano. Não vai, gente. Então, por favor, estudem com paciência. Tenham prazer naquilo que vocês estão fazendo. Próximo comentário. Olha só, o usuário aqui, ele se chama A Citizen From America. Ele disse assim, ó. E ele comentou no final, to make it a count. Fazendo uma referência à análise que eu fiz do filme Titanic. Que, inclusive, foi um dos vídeos mais assistidos aqui do canal. Mas, de verdade, o que mais me impressionou, o que mais me impressiona, são jovens, são adolescentes, que são interessados pelo aprendizado de um novo idioma. Talvez vocês não saibam, gente, mas de todo esse público que me acompanha aqui no canal, a faixa etária do 0 a 18 anos de idade, sem brincadeira, não dá nem 1,8%. E isso é uma realidade muito triste nos dias de hoje, porque, infelizmente, os jovens, os adolescentes, não se interessam tanto pelo conteúdo educativo no YouTube. E eu falo isso sempre pras pessoas, sabe, gente? O número de professores que tem no YouTube, não só de inglês, todo dia tá surgindo um canal novo, tá surgindo alguém ensinando algo de um jeito diferente. Então, assim, eu fico muito feliz, de verdade, quando eu vejo um jovem se interessando por um conteúdo educativo no YouTube. Eu me lembro que, quando eu trabalhava em escolas de idiomas, os meus alunos mais jovens não se interessavam por esse tipo de coisa na internet. Porque, hoje em dia, infelizmente, é um fato. Existe tanto conteúdo fútil, existe tanta gente cuspindo besteira na internet, e isso, infelizmente, acaba atraindo mais a atenção dos jovens do que os conteúdos educativos. Sabe, gente, eu cresci estudando inglês desde os meus 7 anos de idade. Uma coisa que eu percebi desde criança é que todos aqueles que começaram no idioma cedo, que começaram se dedicando, estudando, praticando desde cedo, quanto antes, são pessoas que estão bem mais sucedidas na vida. Isso é um fato. Portanto, você que está me assistindo, que tem menos de 18 anos, vai fundo, não para. Um outro comentário que eu achei muito interessante foi o do Orlando Fotos, há 3 semanas atrás. Ele diz assim, Descobri aulas de inglês pela internet há pouco tempo, e nesse período pude conhecer o trabalho de vários teachers, gosto de todos, e você é um deles. Além de gostar, lhe sou bastante grato. Meu desejo é fazer um curso pela internet com cada um, para ratificar meu agradecimento. Você, em particular, me impactou bastante, sobretudo pela clareza que transmite a sua aula. Tenho aprendido muito. Muito obrigado, e desejo a você que amplie seus horizontes no canal e na vida como um todo. Muito obrigado, Orlando Fotos. Eu acredito que um dos pontos principais, acho que para tudo que a gente vai passar na vida, tudo que a gente vai ensinar para alguém, é transmitir com clareza. Isso é uma coisa que eu sempre busquei me certificar. Será que eu estou passando algo com clareza? Será que isso vai entrar na cabeça de quem está me assistindo? Essa é uma das coisas que eu sempre penso para qualquer análise que eu faço aqui no YouTube. Olha só, esse comentário é o do Marcelino Paco. Ele comentou num vídeo, inclusive comemorativo, que eu fiz aqui no canal há três semanas atrás, quando o canal completou três anos. Eu fiz uma mega aula aqui de cinco horas. Se você não assistiu, está disponível aqui no perfil do canal. E ele comentou assim, ó. Hey teacher, hoje que acabei de maratonar esse vídeo que você nos deu de presente no seu aniversário de três anos de YouTube. Foi ótimo relembrar tudo, pois já tinha visto todos. Parabéns e que tenhamos você por mais 300 anos. Bom, primeiramente eu quero agradecer por você ter assistido todos. Para quem não sabe, são 181 vídeos até este aqui. Quer dizer, você tem um vasto conteúdo para estudar. E a minha ideia, sim, é continuar fazendo esse trabalho para sempre, né? Eu não tenho pretensão de parar, não tenho pretensão de mudar, não tenho pretensão de fazer outra coisa além disso. Esse é o comentário do Robson Skins. Ele comentou num dos últimos vídeos que eu postei aqui no canal. Inclusive, foi um vídeo ensinando inglês com histórias bíblicas. Para quem é fã de histórias bíblicas, eu ensinei inglês com a história de Moisés. Um pequeno trecho ali de 20 segundos, que eu até fiz uma dublagem, fiz uma narração ali na história. Ficou bem legal. Se você não assistiu, corre aqui nos últimos vídeos do canal. Ele comentou assim, ó. Muito bom essa ideia de trazer histórias bíblicas em inglês. Algo que eu pretendo fazer com mais frequência, tá? Vocês que gostaram dessa aula, eu li todos os comentários, tá? Aguardem, porque tem coisa boa vindo por aí. Alisson Castro comentou assim, ó. Gosto muito dos seus vídeos, pois me ajudam muito. Uma ideia, você poderia fazer vídeos com músicas também. Porque com músicas eu não achei vídeos bons assim. Valeu, abraço. Bom, primeiramente, eu já fiz aqui alguns vídeos com música, tá? Tem uma playlist aqui no meu canal em inglês com músicas. Eu ensinei inglês com Michael Jackson, Queen, Beatles, Hilson. Então assim, tem alguns vídeos aqui já. Eu pretendo trazer mais. Embora o YouTube, pra quem não sabe, seja bem mais rígido em relação aos direitos autorais. Com trechos musicais. Às vezes acontece do vídeo ser bloqueado, ter que ser removido. Por causa, às vezes, de 20 segundos de uma música. Portanto, é por essa razão que eu não trago análises de músicas com tanta frequência. Eu trouxe uma análise aqui. A última análise que eu fiz de música foi com a última música do Justin Bieber, Lonely. Eu fiz uma análise de uma música de 2 minutos e meio. Um vídeo de 48 minutos. Mas no dia que eu fui postar, o YouTube bloqueou logo na postagem. Por questão de direitos autorais. Portanto, é por essa razão que eu não posto análises de músicas com tanta frequência. Porque às vezes eu vou lá, tenho o maior trabalho pra criar o vídeo, pra produzir. E aí o YouTube bloqueia. Então, com filmes e séries, documentários, entrevistas, é muito mais fácil trazer algo aqui pra vocês. E aí vamos lá. Olha só o interessante. O Natan Machado comentou assim, ó. Ah, cara. Verdade. Eu amei muito com música. Uma pena que o YouTube seja tão chato. Concordo com ele. E aí vamos lá, gente. Continuando aqui, ó. Guilherme Souza comentou assim, ó. Bem interessante o vídeo nesse formato. Dá muito trabalho fazer esse tipo de vídeo. Gente, esse tipo de vídeo que eu faço com a minha tela aqui do lado e com o meu quadro aqui, onde eu posso digitar tudo. Dá trabalho? Dá. Na verdade, qualquer tipo de vídeo que você vê aqui no YouTube, seja de slides, seja com a minha tela, ambos dão trabalho. Digitar, criar transcrição fonética, criar legenda para os vídeos. Porque, pra quem não sabe, eu literalmente pego o script original do filme, crio a legenda em inglês, crio a cena lá com legenda em português, faço as adaptações. Então, tudo isso, sim, leva tempo, dá trabalho. Eu faço isso todo dia, de manhã até a noite, editando vídeo, gravando vídeo. Não só pro YouTube, mas também pro Instagram. Então, assim, dá trabalho? Dá. Mas é uma coisa que eu tenho prazer em fazer, então não é necessariamente um trabalho, não é um peso, mas se torna algo prazeroso. O comentário do Júlio César, quatro dias atrás, ele diz assim, ó. Acho que nunca vou aprender inglês, estudo há tanto tempo e nenhum progresso. Eu tenho certeza que existem várias pessoas, assim como o Júlio, que estão aqui me acompanhando, que já passaram por diversos métodos, diversos cursos e não conseguem alavancar no inglês. Se você é uma dessas pessoas que tem esse tipo de dificuldade, que tem esse tipo de travamento com o inglês, eu te convido a me seguir lá no Instagram. Eu tô dando bastante dicas pra quem tá começando no inglês, pra quem tá com essa dificuldade, por onde que eu posso começar, por onde que eu posso estudar com filmes, com séries, com músicas. Enfim, é uma dificuldade comum? Sim, eu passei 10 anos estudando em escola de idiomas. Quando eu saí de lá, eu tinha muita dificuldade pra me comunicar. É uma soma de diversos fatores. Às vezes o problema é o método, às vezes o problema é o professor, às vezes o problema é o aluno. Na maioria das vezes, quase sempre é o aluno que muitas vezes não se dedica o quanto precisa, que não tem uma disciplina correta de estudos ali diariamente. E eu sei que a gente, como ser humano, a gente tem aquela facilidade em sempre culpar alguém, alguma coisa. Eu não consegui aprender inglês por causa disso, por causa daquilo. Enfim, gente, olha, eu nunca culpei escola, nunca culpei método. Eu sempre olhei pra dentro de mim e falei assim, meu, eu preciso me dedicar mais. Se eu não estou me dedicando todos os dias, eu não tenho direito a reclamar de método algum. Porque se qualquer pessoa na face da terra tem o desejo, tem a vontade de se tornar fluente, o mínimo que a pessoa precisa entender é que ela vai precisar se dedicar diariamente. Vai precisar ter contato diariamente. Então se a pessoa não está disposta a se dedicar ali diariamente, ter aquele contato com o inglês diário, que moral que a pessoa vai ter pra culpar um método, pra culpar uma escola, pra culpar os anos que estuda e não aprende? Então muitas das vezes nós precisamos fazer essa autoanálise. Pera aí, será que eu estou estudando da maneira certa? Será que eu estou focando em realmente algo que vai ser útil, que vai ser relevante? Então eu estou fazendo esse comentário aqui, não como forma de crítica, mas como forma de algo construtivo, que você possa se analisar e saber, será que eu estou indo no caminho certo? Se não estiver estudando da maneira certa, não tem problema. Ajusta a bússola e comece a estudar de uma maneira que seja mais produtiva. Se você está me assistindo e você não tem o hábito de ter contato com o inglês diariamente, comece a ter. Olha só que interessante também, o usuário boa pra nós comentou. O Trump é perfeito para aprender inglês. Ele fala bem declaradinho. Concordo também, inclusive tem aqui uma playlist só de vídeos de discursos. Tanto com o Trump, tanto com o Barack Obama. Fiz uma análise também de um trecho do debate entre Trump e Biden, então está aqui no YouTube também. É bem legal aprender inglês com o Trump, porque ele fala bem pausadamente mesmo. Um comentário muito legal também foi o da Angel Flores Brasil. Olha só o que ela disse. Acho que você deveria fazer o filme completo, mas dividido em partes. Um, dois, três, etc. Acho que ficaria melhor. Bom, gente, olha, eu já recebi essa sugestão centenas de vezes aqui no YouTube, no Instagram também. Muita gente já me pediu, professor, analise um filme inteiro, analise um filme completo, divide por partes, parte 1, parte 2. Só que assim, gente, se você parar pra pensar, a média de segundos que eu analiso por filme é de 30 a 40 segundos. Estourando um minuto. Eu peguei um filme como exemplo, um filme curto, um filme de uma hora e meia, que é considerado um filme curto. Por exemplo, o filme do Rei Leão. Pra quem não sabe, o filme do Rei Leão, ele é composto de mais ou menos, eu fiz a contagem lá num programa lá, 6.600 palavras. Em uma análise de 30 segundos, leva um vídeo aí de 15 a 20 minutos, mais ou menos, fazendo esse estilo de análise que vocês estão acostumados aqui. Levando em consideração esse tempo e essa média, eu teria que pelo menos produzir ali mais de 200 vídeos só pra analisar um filme completo. Então, não é viável porque eu não posso trazer cenas longas e 200 vídeos já seria bem mais vídeos do que o que eu tenho aqui no canal atualmente, somando todos. Então, levando em consideração também que levaria muito tempo pra analisar um filme completo. E esse é um exemplo. Tem filmes que tem 10 mil, 15 mil, 18 mil palavras, um filme inteiro. Eu sei que tem pessoas que gostam de romance, tem pessoas que gostam de ação, tem pessoas que gostam de Harry Potter, Senhor dos Anéis, Super-Heróis, enfim. Enfim, música. Então, assim, eu sempre busco trazer algo que se encaixe em diferentes níveis, pra diferentes classes. Ó, e um outro comentário que eu achei bem legal também, ó. Ah, adorei. Vídeo curto é muito bom. Agora, ninguém tem mais desculpas de não aprender inglês, porque não tem tempo. Então, assim, tem pessoas que são fãs dos vídeos longos. Se você é fã dos vídeos longos, comenta aí que eu quero saber. E se você é fã dos vídeos curtos, também comenta aqui que eu quero saber. Então, assim, eu já fiz análises de cenas em que o vídeo durou 3 minutos. E também já fiz análises em que o vídeo durou 1 hora e meia. Obviamente que as aulas mais longas demoram mais tempo para serem produzidas. As aulas mais curtas eu consigo fazer com mais frequência. Teve um vídeo aqui no canal que eu ensinei inglês e espanhol, na mesma cena. Né, é uma cena da série Elite, que é uma série que é completamente espanhol. Só tem um momento da série que eles falam inglês. E aí o Israel comentou assim, ó. Inglês e espanhol é FISC. Colocou uma mãozinha assim. E depois comentou, inglês e espanhol é Teacher Murilo. E uma mãozinha assim. Eu confesso que eu ri muito quando eu li isso aqui. Pra quem não sabe, a FISC foi a escola que eu passei basicamente metade da minha vida. Eu passei 10 anos, quase 11 anos estudando. Eu comecei lá com 7 anos de idade. Saí de lá em mais ou menos com 17 anos de idade. Quando eu tinha acabado o ensino médio. Então, grande parte das coisas que eu ensino hoje, que eu aprendi, eu devo muito a eles. E um grande detalhe também, né. Eu estudo espanhol atualmente. E eu pretendo trazer análises também de séries espanholas. Séries aí que são famosíssimas dentro da Netflix, né. E aí tem um comentário aqui do José Carlos Peixoto. Bom, aquilo que eu falei, né. Eu sempre busco trazer vídeos com frequência. Eu sei que às vezes demora 3, 4, 5 dias pra sair algo novo. Mas acontecem às vezes diversos contratempos ao longo das edições, das produções dos vídeos. Às vezes acontece também no YouTube do vídeo ser bloqueado. Como eu comentei aqui agora há pouco. Mas eu tô sempre buscando trazer com a maior frequência possível. Ó, o comentário do Almeida Santos eu achei muito interessante. Utilidade pública. Esse canal é maravilhoso e estou aprendendo muito aqui. Tenho uma dica pra vocês que querem, assim como eu, ser fluente em inglês. Na hora das explicações do teacher, seleciona a velocidade do vídeo em 0.75x. 75 vezes. Ou 0,5. Aí vai de você. Que fica mais fácil de você entender e acompanhar. E na hora da pronúncia você consegue pronunciar junto. Eu faço assim e está sendo ótimo. Portanto, se você que me acompanha aqui não sabe que existe essa funcionalidade nos vídeos. Você vai ver aqui no lado direito que tem como você atrasar o vídeo. Deixar ele mais lento pra que você consiga repetir as pronúncias. Eu recebo muito comentário assim, professor, você fala muito rápido na hora da explicação e tal. Dá pra você fazer isso, tá gente? Dá pra você desacelerar o vídeo, tá? Pra ele não ficar tão rápido na hora de você repetir, na hora de pronunciar junto. Mas é importante vocês que me acompanham ter essa interação na hora da pronúncia. Não ficar só ouvindo, mas falar junto, repetir junto. Ó, esse é o comentário do Fábrica do Corpo Perfeito. Diz assim ó, na minha humilde opinião, o seu método de ensino é mil vezes melhor do que muitas escolas de idiomas de grandes nomes. Que estão no mercado, acompanha o seu canal há algum tempo e com seus vídeos meu inglês deu um up incrível. Muito obrigado. Muito obrigado, tá? Vocês já perceberam que eu nunca aqui, de forma alguma, jamais falei mal de escolas de idiomas. Eu não sou o tipo de professor que vocês vão ver aqui falando mal das escolas que ensinam com métodos presenciais. De forma alguma. Eu sempre enxerguei que o meu método de ensino aqui no YouTube, ele pode ser algo pra complementar quem já está estudando. Muita gente me pergunta, é possível aprender somente com o seu canal? Dá pra eu me tornar fluente apenas com o seu canal? Não gente, eu não tenho um método alto o suficiente na qual faça você não precisar de mais nada lá fora. De forma alguma. Eu falo, quanto mais canais, quanto mais professores, quanto mais perspectivas vocês tiverem de outras pessoas também, isso é muito positivo. Portanto, não se prendam apenas a um método, a uma forma de aprender apenas um professor. Se você puder investir em algo que vai te ajudar, invista. Outro comentário que eu achei muito legal também ó. Cara, a pessoa com 12 anos escrevendo isso, eu tinha que trazer esse vídeo só por causa dessa pessoa. De verdade, porque realmente não é algo comum de nós vermos nos dias de hoje. Portanto, você que deixou esse comentário, que estava usando o celular da mãe, porque está escrito aqui Maria das Graças, desejo sucesso pra você, que você realmente alcance esse seu sonho de se tornar fluente na língua inglesa. Comentário do Barreto Dimas. Melhor canal para aprender inglês se divertindo. Obrigado, primeiro vídeo e tive que fazer a inscrição e ativar o sininho. Vou agora ver os outros. Uma coisa muito importante aqui, se você está me assistindo, você é inscrito no canal, mas não ativou as notificações, não ativou o sininho ali, provavelmente quando eu postar vídeo novo, você não vai receber notificação. Portanto, ative a notificação. E ó, um grande detalhe, se você não dá like nos vídeos, se você não interage, não comenta, o YouTube para de recomendar os vídeos pra vocês. Portanto, se vocês querem receber as notificações, se vocês querem receber notificações dos meus vídeos aqui no YouTube, dão like, gente, comenta, interage pra que o YouTube entenda que você tem interesse nesse tipo de conteúdo. Andréa Garcia comentou assim ó, muito legal, eu uso seus vídeos com meus alunos, eles adoram. Eu recebo muitas mensagens, muitos e-mails de professores que utilizam meus vídeos dentro das salas de aula, dentro desse novo período que as pessoas estão utilizando plataformas online de ensino. Muitos professores estão utilizando meus vídeos, eu fico muito feliz com isso, porque eu recebo comentários dos alunos, recebo comentários dos professores, eu fico muito feliz em ajudar. Inclusive, se você é professor e está aqui me assistindo, e precisa de ajuda e suporte pra algum material como este, mande mensagem pra mim lá no Instagram, eu estou respondendo todo mundo. Busco ajudar todo mundo que me manda mensagem, perguntando algo sobre as aulas, como que eu consigo cena de filme, como que eu baixo as coisas da internet. Manda mensagem pra mim que eu vou ter o maior prazer de te ajudar. Olha só, a Gabriela Duarte comentou assim ó, É a melhor maneira de estudar inglês mesmo, já estudei sete anos em cursos e estudo por conta própria. E ainda nada clareou tanto na minha mente como esse método. Show? Bom, muito obrigado, e ó, uma coisa que me ajudou muito, eu me identifico demais com essa experiência. Eu estudei muito tempo em escola, mas uma coisa que abriu minha mente foi estudar por conta própria em casa, ter essa rotina diária, ter contato com coisas relacionadas ao inglês, do universo pop, da cultura pop, filme, série, música. É importante você investir nisso também diariamente. Você pode investir rios de dinheiro em curso, mas se você não estiver disposto a ter esse contato diário por conta própria em casa, pode ter certeza que vai levar muito mais tempo pra você alcançar um nível eficiente no inglês. Portanto, a prática diária faz muita diferença. E o último comentário que eu queria ler aqui é o do Fábio Aranha. Ele diz assim ó, Bom, essa série eu vou trazer uma cena dela em breve aqui no canal, já separei, já escolhi. Mas acho que o principal, o que eu mais gostei desse comentário é por despertar interesse no idioma. Uma das minhas principais intenções aqui nesse trabalho, além de ensinar, é despertar interesse para algo que é importante. Portanto, quero agradecer a todos vocês que me acompanham aqui diariamente, que interagem, que curtem, que comentam, que me mandam mensagem. Saibam que eu leio literalmente todos os comentários. E em breve eu farei outro vídeo desse, respondendo mais comentários aqui. Não se esqueçam de deixar o like aqui nesse vídeo, de comentar o que vocês acharam. Portanto, thank you very much e até o próximo vídeo.